Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. Atenção. Atenção. Preparem-se. A abertura para a gente. O homem já está na casa. Então, já podem levantar o celular e começar a filmar. Proprietário da casa, segure as paredes, porque agora esse baile vai tremer. Ele chegou. A abertura para a gente. Ele mesmo. Vai começar a revoada do Braga. A pita, a pita, revoa, revoa. Pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe, vai. É tchau para quem namora. É tchau para quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem namora. Pudeu, 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 pudeu. A abertura para a gente. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.